Saudade do caralho do romance Que pena que acabou, foi só um instante Eu dei mancada, fui um vagabundo Mas só você, Chuka, completa o meu mundo Vai, senta gostosa de novo pro seu vagabundo Fica malvada gostosa pro seu vagabundo Repina gostosa de novo pro seu vagabundo Rebola gostosa de novo pro seu vagabundo Eu jogo o rabedão no meu paredão Proto no macete, Chuka, faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade na maldade Sabotada, gastazinha na pressão Jogo o rabedão no meu paredão Proto no macete, Chuka, faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade na maldade Botadinha, gastazinha na pressão Joga, joga, joga o rabedão, vai Eu disse, joga, joga, joga o rabedão, vai Alô, vozinho! É o rei, é o rei, é o rei da brigadeira! Em nome de Pitu! Alô, coi fiaduto, puxa, saude! Saudade do caralho do romance Que pena que acabou, foi só um mistério Eu, eu dei mancada, fui um vagabundo, é verdade Mas só você chucar que completa o meu mundo, vai Você tá gostosa de novo pro teu vagabundo Fica malvado de novo pro teu vagabundo Empina gostosa de novo pro seu vagabundo Rebola gostosa, rebola gostosa Eu jogo o rabedão no meu paredão Proto no macete, chuka, faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade na maldade Sabotada, gastazinha na pressão Jogo o rabedão no meu paredão Proto no macete, chuka, faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade na maldade Botadinha, gastazinha na pressão Joga, joga, joga o rabedão, vai Eu disse, joga, joga, joga o rabedão, vai Tem que ter na tua mesa e na tua vida, hein Júpia Alimentos Daquele jeito Júpia Alimentos Júpia Alimentos A CIDADE NO BRASIL